Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso Hora do Espiritismo e hoje o tema é política no Brasil. É um tema que as pessoas têm me perguntado muito, né? Por isso eu resolvi falar. Bom, primeiro a gente tem que ter em vista uma coisa básica das básicas. Deus está no controle de tudo. Jesus, mais propriamente, do nosso planeta Terra. Deus, claro, está no controle de tudo, mas Jesus cuida de nós. Então, você acha que Jesus não sabe, por exemplo, que tem um político que está roubando? Ou que Jesus não sabe que houve um abuso, por exemplo, em tal região que desapropriaram a casa das pessoas? Jesus sabe disso tudo, claro. Mas nós temos que lembrar o quê? Nós vivemos num planeta, num mundo, na verdade, mundo de Deus, na verdade, de causa e efeito. Então, todo o efeito atual conosco, que ocorre conosco hoje, provém de uma causa, que ou veio dessa própria existência ou do passado. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de pessoas, normalmente, que sofrem. Por que as pessoas sofrem? Segundo os espíritos, porque nós somos os grandes endividados. Nós somos, por exemplo, os piores da Revolução Francesa. Eu já atendi algumas pessoas, por exemplo, que tiveram seu passado na Segunda Guerra Mundial, no nazismo. Eu tenho uma pessoa na minha família, não é bem na minha família, na verdade, que foi um médico nazista. Então, ele tem muitos problemas. Eles não sabem, é claro. Eu também não vou contar, mas os espíritos me falaram, porque não tem por que eu contar uma coisa dessa. Então, vamos dizer assim, eles pegaram os mais doentes, os espíritos mais doentes. Não estou dizendo os espíritos ignorantes e nem os extremamente endividados. Porque os ignorantes, que ainda precisam aprender, eles reencarnam em tribos indígenas. Não ignorantes de burro, mas ignorantes por falta de conhecimento. E os mais endividados vão, por exemplo, os piores, os piores mesmo da Segunda Guerra Mundial. Esses, eles vão reencarnar, por exemplo, na África, em situações deploráveis, onde não existe comida, não existe água, com doenças. Aí é pior ainda. Mas aqueles que estão doentes do espírito, ou seja, que precisam aprender a moralidade e tudo. Cada um com o seu defeito, claro. Reencarnar no Brasil. Por que? Iriam sofrer, sim, com a expiação. E teriam uma possibilidade de melhoria. Por que vocês acham que Chico Xavier reencarnou no Brasil? O Espiritismo veio para o Brasil. O Espiritismo, inicialmente, o Humberto de Campos conta no livro de Chico Xavier. Era para vir no Brasil, na verdade. Mas como naquela época, acabou que eles não tinham muito grau, um grau intelectual bom. Porque foi uma missão complicada. Há 200 anos atrás, alguém escrevia livros maravilhosos como esse. Eles fizeram isso na França. Tanto que Allan Kardec era uma pessoa extremamente inteligente. Inclusive, eu recomendo vocês pesquisarem depois. Ele era discípulo do Pestalozzi. Ele já tinha escrito muitos livros. O cara era demais. Então, foi. O Espiritismo desabrochou, vamos dizer, na França. Mas logo foi trazido para o Brasil. Quase foi proibido. O Dr. Bezerra, não sei se as pessoas sabem disso, chegou a ser prefeito do Rio. E ele reencarnou com um dos propósitos. Era realmente não deixar que o Espiritismo fosse proibido na época no Brasil. O Dr. Bezerra reencarnou no Rio de Janeiro. Foi prefeito. Então, vamos ver. Jesus, então, está mandando para a gente. Chico Xavier. Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, Brasil, é totalmente cristão. Os evangélicos também estão em peso aqui. Se você pegar um dos paredes que mais tem no mundo, é aqui. O Espiritismo. E ainda Allan Kardec, que deveria ter vindo aqui, não veio. Mas todas as obras maravilhosas de Chico Xavier e muitos outros médios. Como Divaldo Frank e vários outros que a gente conhece por aí. Então, por que isso acontece? Porque, como Jesus diz, os médicos são para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Quem precisa são os doentes. Isso é Jesus que fala na Bíblia. Então, é óbvio que Jesus preparou o ambiente para receber nós, endividados. E também mandou os médicos para nos socorrerem. Basicamente é isso. Então, agora voltando na parte da política. Então, é óbvio que Jesus sabe que aquele político vai roubar. Se Jesus quisesse tirar tal político, ele não precisa nem fazer força. É só de imaginar que o cara desaparece. É muito fácil para eles. Para todos os espíritos do plano superior que trabalham em nome de Jesus. Mas é óbvio que se está acontecendo aquilo daquela forma, tem algum motivo para estar acontecendo. Tem algum motivo mesmo. E vai acontecer até que a gente salde os nossos débitos. Eu estava pensando recentemente nisso. É tão difícil viver no Brasil porque é uma situação complicada. Você vê pessoas que procuram emprego que não conseguem achar. E aí fica aquela coisa assim dentro de você que você fica pensando, nossa, mas é tão triste. Isso é tão ruim e tudo. Mas se a gente pensar de uma forma mundial, mundial não, assim, que transcede a encarnação. Você vai ver que o emprego mesmo, essas coisas, esses sofrimentos, eles são ruins sim. Mas eles estão fazendo a pessoa espiar, estão fazendo a pessoa melhorar, pois ela tem que ir cada vez buscando melhoria. Todas essas dificuldades, no final das contas, acabam trazendo vantagem para nós. Acaba passando a dificuldade e fica a experiência. Você fica uma pessoa melhor. Normalmente, se você aceitar bem, claro, né? Se aceitar mal, aí piora. E tem muita gente, infelizmente, nessa situação. Mas, de qualquer forma, o interessante é saber que nós não passamos por nada de graça e nem injustiça. Não existe injustiça. Então, qual o resumo, conclusão? Qual que é a nossa parte? O que a gente deve fazer? Sermos os melhores possíveis. Se o político rouba, o problema é dele. Ele que vai ter uma expiação péssima, vai ter que passar por várias coisas. Nós também já fomos assim no passado. Eu digo a vocês, eu atendo muito, antigamente, né? Agora eu não tenho mais tempo e não faço mais esses atendimentos. Mas eu atendia muitas pessoas espiritualmente. Como vocês, a maioria sabe, eu sou médium, eu vejo espírito, ouço, psicografo e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas vinham falar comigo e os espíritos me mostravam o passado delas. E normalmente, a grande maioria das vezes, 95%, era um passado terrível e cheio de erros. E coisas absurdas, que hoje você não pensaria nisso. Claro que não. Eu, por exemplo, fiz muitas coisas erradas no meu passado. Eu fui padre, em vez de eu ser um bom padre, eu desapropriei terrenos. Fiz coisas erradas, né? Eu roubei também pessoas. Isso era normal, infelizmente, claro, né? Mas faz parte. Então, nós somos muito endividados. E uma coisa que é engraçada, que eu queria também deixar registrado para vocês. Eu passei por muitas expiações nessa existência. E quando eu passava pela expiação, os espíritos me contavam por que aquilo tinha acontecido e etc. E eu cheguei a seguinte conclusão. As expiações, elas são muito baratas nessa vida. Porque se você fosse pagar o que você fez lá atrás, seria uma coisa muito pior. Então, vamos dizer, é diminuída em 20 vezes a expiação. É muito impressionante como Deus é generoso em nos diminuir as dívidas. Em diminuir as nossas dívidas, na realidade, com o passado, né? É claro que isso depende de fatores. Depende se você está no caminho do bem, se você faz a caridade, se você está arrependido. É óbvio, né? Cada um tem uma história. Não existe uma tabela certa. Mas, pelo menos, as experiências que eu tive, que eu até conheci de outras pessoas, nossa, os nossos débitos são ótimos. Então, é melhor a gente agradecer a Deus por estar passando nesse planeta, nesse país, nessa cidade que você está, passando por essas provas e expiações. E fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Independente de qual seja a situação. Se esforce, faça o bem. E corra atrás das coisas. Tente resolver as dificuldades. Procure fazer o melhor sempre. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Que assim seja. Até a próxima.